E aí, meus amores, Thalita Santana aqui, passando rapidinho, né, pra conversar com vocês sobre o concurso que eu tô participando. Faz muito tempo que eu não gravo falando, né, conversando com vocês aqui pro YouTube, mas é só pra deixar claro que eu ainda tô participando do concurso, tá bom? Maior concurso de covers do Brasil, gente, concurso Solta Voz, juntamente com Toda Covers. Sou finalista, pra glória de Deus, isso é só Deus quem faz, né, estamos aí em busca do primeiro lugar. Estou concorrendo com quatro pessoas, são cinco finalistas e serão três vencedores, tá bom? Primeiro e segundo lugar, estamos em busca do primeiro lugar, se Deus quiser, já deu tudo certo. Pra quem me acompanha aí já sabe que eu contei sobre a história do concurso, mas eu vou dizer aqui no YouTube pra vocês também. Todo ano eles fazem uma edição no começo do ano, tá bom? E em 2024 eu participei, né, sou finalista, como eu disse pra vocês. E todas as fases eles fazem com votação. Sempre foi 20% votos no Instagram e conforme foi passando as fases, eles também colocaram vídeos dos participantes aqui no YouTube, gente. Isso mesmo, aqui nessa rede. Então, tá rolando aí ainda a votação por visualizações. Tem um vídeo meu no canal do Solta Voz de cinco minutos cantando uma música inteira, né, assim como todos os outros participantes, tá bom? E o que vocês têm que fazer é somente assistir pra ser contabilizado os 20% de visualizações, tá bom? Dia 10 já acaba, então vocês têm aí até sábado, tá bom? Sábado agora já, pra assistirem o meu vídeo, tá bom? Já deixa o like lá também, comenta que vocês vieram pelo meu vídeo aqui do YouTube. E vocês que me apoiam aí, muito obrigada, Deus abençoe. A você que já foi lá, assiste mais uma vez, tá bom? Já que você deixou o like, comentou, só assiste mesmo, me apoia aí, que eu creio que esse prêmio não vai ser benção só pra minha vida, vai ser benção pra vida de vocês também, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada por todo o carinho, Deus abençoe, conto com a ajuda de vocês. Se não fosse a tua mão, não estaria aqui, onde Deus fez recomeço, seria o meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu, a quem ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na caça de alguém, só pra fazer milagres. Ainda bem que ele entra na caça de alguém, só pra fazer milagres.